Música Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui diante desse belo cenário, Parque dos Pinheiros em Farroupilha Na presença do Sandro Cavassetti, Alex Bomba Barbosa, finalmente fazer a entrega oficial do prêmio Então, antes de mais nada eu quero dar parabéns para o governador, dizer que não teve marmelada, teve duas câmeras, vocês viram, está tudo filmado, tudo registrado Inclusive foi um sorteio eletrônico, um sorteio totalmente limpo, né Luiz? Totalmente limpo, então, agora nesse momento eu dou a palavra para o Sandro que vai fazer um pequeno discurso Obrigado Luiz Em homenagem Bom pessoal, é o seguinte, estou muito feliz por esse prêmio do Luiz Tamil, CLT Motovlog, uma iniciativa dele muito legal Pela entrega do capacete dos mil inscritos do canal dele, eu acompanhei o canal dele desde o começo galera, assim Eu fui acho que um dos primeiros inscritos, tá pessoal? Realmente estou muito contente, muito feliz com esse prêmio, espero que o canal dele cada vez mais cresça Junto com todo mundo aí, e vou dizer para vocês, inscreva-se no canal dele aí, que o cara é fera Então é isso aí galera, muito feliz mesmo pelo capacete Parabéns aí a iniciativa dele, é isso aí, contigo para dizer muito obrigado a ele e a todos vocês Lembrando dos canais, Alex Barbosa, Sandro da Cava 7 e Luiz Tamil, faz motovlog, faz bikevlog, faz carvlog Por enquanto estamos no carvlog pessoal, mas a moto está voltando hein galera, a moto esse mês eu acho que está aí para nós fazer os vídeos Mas tem que fazer uns bikevlog também É, vamos começar no bikevlog também, vamos lá Bom, então a primeira entrega, como a gente não sabe o tamanho do capacete do Sandro e qual é o gosto dele Eu vou pedir ajuda para o Alex, para nós fazer a entrega do primeiro capacete aqui Mas são dois capacetes? É, tu vai escolher se quer um ou quer um outro capacete Hahahaha Pés pura, caiu Olha aqui pessoal, olha só galera Mas será que foi esse o sorteio? Não, ele não tem moto, que capacete nós vamos dar para nós Para bikevlog, né, Alex? Pois é, o bikevlog O cara não tem moto? Pois é Eu devia ter botado uma régua que era só para quem tinha moto É? Vamos dar para mim o capacete Olha só pessoal, já que eu não tenho moto, eu quero mudar esse aqui, será pessoal? Não não, pera aí Vamos ver se é só pior de tudo aqui serviu Bota, 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 bota o óculos Deixa eu botar o óbito Agora ele vai ter que dar os dois É nóis, estamos juntos Parece o Armstrong depois que foi atropelado O lance Armstrong depois daquela Depois do atropelamento Sem preparo nenhum Eu vou escolher Vamos fazer assim Continuando então o procedimento agora Depois da trollagem agora Comemorando os quatro meses que o Sandro está sem a moto A gente entrega o prêmio, que peninha pra ele Que peninha galera, estão com o prêmio há quatro meses sem moto pessoal, está com pena Será que vai ser, qual dos três prêmios? Será que é o capacete da moto da bicicleta ou é a pena? Segura a pena aí Segura que eu vou levar com carinho pra casa Continuando com a entrega Então aqui os adesivos, finalmente Finalmente os adesivos do Marcelo Faria aqui que ele mandou e do grupo dele Ursos da Asfalto Segura aqui por causa do vento E Graças a mim Eu lembrei de pedir pro seu Lisandro da Luz Também da visita de ontem Então está aqui os três adesivos Obrigado irmãos aí pessoal Marcelo Faria MF1000 Muito obrigado pelo adesivo Finalmente Marcelo estou recebendo Você não vai acreditar Acho que faz uns seis meses que você mandou isso aqui Não dá pra acreditar que três amigos levam tanto tempo pra se encontrar Então Marcelo Faria MF1000 Um abraço cara Tudo de bom pra ti aí Três amigos, mas tinha sempre alguém que não queria se encontrar com ele Não vou dizer aqui Aqui é o Ursos da Asfalto Marcelo Faria MF1000 Muito obrigado Marcelo Faria Sorte amigo aí E o Lisandro da Luz Salve Lisandro da Luz Pena que eu não pude participar pessoal Como outra vez Então aqui é o Lisandro da Luz Na próxima com calma a gente marca Então obrigado aí parceiros Salve salve aí Olha caiu a pena Olha que esse aqui é o meu Vamos encontrar a regra E agora vamos finalmente para a entrega Olha sim pessoal O que será que tem nessa caixa Será que é mais na trolagem Dá a descrição do que é o capacete X11 Spertriders Spertriders Volt não sei o que Não entendi ali Acho que você vai gostar Bom, vou abrir aqui Vou largar no chão aqui tá pessoal Se não eu não consigo abrir É a hora do unboxing Unboxing do capacete Se tiver curso para abrir a caixa aqui Eu acho que não precisa né Olha tem que mostrar Olha só galera Olha aqui ó Com licença Alex Olha só pessoal Olha a capinha Serra o bala Olha aqui ó Vamos até tirar com cuidado aqui né pessoal Se não já viu né Ah galera Deixa eu ver aqui Vamos abrir aqui Uh preciso de ajuda Vai lá Olha só galera Olha só o capacete Olha aqui ó Vou soltar molinha Sem ansiedade Ansiedade Olha aí Olha pessoal Vamos tirar o plástico Vamos fazer Olha aqui Olha só galera Olha o capacete que eu ganhei no sorteio pessoal Muito lindo mesmo Muito bonito Muito obrigado Luiz Realmente caramba Muito obrigado mesmo Parabéns Valeu Alex X11 X11 pessoal Olha aqui ó Muito top o capacete realmente Muito obrigado Achei bonita essa combinação Ótimo Que combina com o preto da Vai combinar com a Cava 7 né Flecha negra Flecha negra Vamos experimentar então galera Vamos lá Vocês tu vai conseguir com tanta etiqueta aí É mas acho que eu vou Um pouco nervoso aí né o cara Muito contente Ai é isso aí ó Olha aí ó Deixa eu só ajeitar aqui as orelhinhas aqui do Cava 7 né Certinho Deu tamanho 58 É isso aí pessoal Olha o capacete Muito bem ó Ó É isso aí Parabéns cara Obrigado ligão Obrigado Alex É É isso aí pessoal então aqui ó Vamos filmar a traseira aqui do capacete e tudo Estou muito feliz pelo prêmio galera Muito bonito mesmo Muito obrigado Aqui a notinha fiscal Notinha fiscal Depois o capacete Sim Vamos guardar aqui dentro Isso aí muito obrigado Pessoal queria só dizer o seguinte ó Que também parabenizo quem participou do sorteio Ah verdade bem lembrado Parabenizo quem participou do sorteio Realmente uma pessoa tem que ganhar Felizmente fui eu Não teve marmelada viu galera Mas estão de parabéns todos que comentaram Todos que participaram do vídeo dele Realmente estou muito feliz aí com vocês Parabéns a vocês Então é isso aí pessoal Muito feliz pela entrega aí Vamos colocar de novo na capinha né Luizy Vamos caminhar para Caxias quando a moto ficar pronta Vamos usar ele lá Agora o Sandro vai baixar Eu tenho dois Cerveja para comemorar Ele vai botar o churrasco agora É É o churrasco Ah e quero ver os teus mil inscritos né Tu tem que fazer Ah eu tenho que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa Um evento especial né Então É pessoal pois é eu tenho mil inscritos aí Deixa eu ver a notinha fiscal também né Como o Luiz falou Uma notinha fiscal pessoal do capacete Aqui zero bala tá Ah Então esse aí o Alex Faz o favor de colocar lá Mas é isso aí pessoal Estou devendo um vídeo dos mil inscritos aí Vamos ver se fizemos um aí Então é isso Está encerrado E é bom Está encerrado Só eu gostaria de encerrar Falando que na verdade O que eu escrevi para muita gente O sorteio foi uma maneira de aproximar todo mundo O que importou realmente para nós É essa união É todo mundo estar junto com nós É conhecer tanta gente que a gente não conheceria Então o Youtube O fato de estar filmando De estar assistindo É conhecer pessoas A gente não pode esquecer A gente não pode esquecer Como o próprio Marcelo Faria Que a gente falou dos adesivos O Fábio Parini É o próprio Lisandro É o escape do Cerrado O próprio Lisandro Lopes Que esteve aqui com nós ontem E muitos mais Que a gente teria que ficar citando por um bom tempo Mas o que vale Está valendo É a amizade de todos vocês então É verdade O paciente na verdade E os mil inscritos É só um número pessoal Mas a amizade É o que realmente É a união É Importa É isso aí É isso aí Nas palavras do Tamioso pessoal Realmente o Youtube Eu levo como um hobby Uma diversão Bom, vamos botar as respostas então Um hobby Um hobby Uma diversão Falando sério agora pessoal Um hobby Uma diversão aí Que cria vínculos de amizade Que a gente nunca sonhou aqui até Então a gente se conheceu através do Youtube Eu conheci o Alex Barbosa também Então assim O Youtube Eu levo como um hobby Mas a amizade É o que é o mais importante Galera Façam amizade vocês Façam os rolês Não pensem em monetização Nem nada Façam os vídeos Andem de boa Cuidado com os rolês Então a amizade É o mais importante galera É isso aí que eu sempre penso Além do Youtube né Como eu sempre digo Além do Youtube O Alex sempre reforça isso aí Inclusive Nosso primeiro rolê junto lá O que aconteceu? Pode chegar junto Os caras estão se encostando Olha pessoal Vamos dizer O primeiro rolê junto A minha moto estragou Ele teve que me ajudar a empurrar A empurrar a moto até um posto de gasolina Então é uma amizade Ele empurrou com força ou não? Empurrou com força Se não empurrasse com força Eu não ia né Cheguei um monte Mas Galera é assim Fiquei um bom tempo lá Fiquei um bom tempo lá Ele levou minha esposa de carona Para Caxias Eu fiquei lá esperando o mecânico Então é uma parceria Que eu falei além do Youtube pessoal Com certeza eu faria o mesmo Para qualquer um dos dois aqui É isso aí pessoal Estou muito feliz mesmo Ok? Então Um salve para todo mundo Salve a todos Abraço Valeu Até o próximo vídeo galera Valeu Fomos 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 e cortemos Se é para filmar Vou filmar também aqui Olha aí Olha aí O tenisinho Está um gurisão Eu estou Quase 50 mas está virado Eu ia vindo de gravata Para a entrega Bota uma gravatinha E aí Dona Rosa Qual é a emoção da entrega A emoção De ser o último da lista E ser o primeiro para ganhar Essa foi boa E aí tudo certo? Tudo certo Isso aí E aí É a minha esposa E aí A Rosa Está vindo aí É Está vindo aí Esse cara aqui O melhante E aí E aí É isso aí Não, não, você é para filmar, não?